Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia família! Mais um vídeo aqui pra vocês sobre viagem, sobre aventura e sobre coisa em cima da hora porque, detalhe, decidimos ontem à noite que hoje a gente vai pra rancharia e acordamos cedinho, já arrumamos tudo. Rancharia é uma aventura, a Cacá tá aqui que ela vai, o Karnan vai conhecer a rancharia, vai conhecer a rancharia, Karnan? Vou, primeira vez na vida, tô muito ansioso, interior. O Reginaldo tá dando risada ali. Rancharia é igual aos Estados Unidos. Você tá pronta pra ir pra rancharia? Sim, eu fiquei mal. Minha maior mala dela. Quem que você vai ver em rancharia? Deixa ela pensar, quem que você vai ver em rancharia? A vovó, filha? A vovó. É! E o Miguel, gente, ele vai conhecer a minha avó pela primeira vez. O Miguel, minha avó nunca viu esse agosto azul, essas buces. Então vai ser um passeio bem legal, gente. A gente decidiu de última hora. Detalhe, então, a minha avó, ela nem imagina que a gente vai estar lá hoje. Minha avó nem imagina que a gente vai chegar lá do nada. Ou seja, é uma surpresa que a gente vai fazer pra ela e eu vou gravar tudo pra vocês. Então bora lá com a gente. Quem que é, filha? Vovó. A vovó, filha. Deixa eu gravar esse encontro, meu Deus. A vovó, filha, a vovó. A vovó, filha, a vovó. Ô, Anil, não vai gravando eu de qualquer jeito não. Ah, eu tô vendo ela ficar linda. Ai, Anil. E esse godinho. Pega esse godinho, vó. Pega, vó. Vou colocar o da feia. Tudo bem, prazer. Conhecendo o cara pela primeira vez. Chegamos aqui, gente. Chegamos, graças a Deus, chegamos bem. Foram, o quê? Umas três horas e meia de viagem. Foi bem cansativo, porque a gente já tá cansado de viajar, né, filha? De andar de carro, né? Gente, a Laurinha, o Miguel e o Sérgio de lá, tudo arrumadinho. Onde a gente chegaram aqui? Eu tô aqui na minha vovó. Eu tô aqui na minha vovó. Deixou eu entrar aqui, porque a dona Carinda, gente, ela disse que ela tá despreparada, que ela tá desarrumada. Mas assim, todo mundo que tá achando aqui, já ama essa mulher. Ela tá linda. Olha o cabelinho dela. Ela cortou o cabelo aí, ela mesma, do jeito dela. Tava todo mundo esperando pra ver você. Todo mundo preocupado. A Anny, você não vai pra rancharia. A Anny, que dia que você vai pra rancharia ver sua avó? Tá todo mundo com saudade da dona Carinda? Todo mundo com saudade dessa cara linda dela. Gente, chegamos aqui na casinha dela. Agora a gente vai descansar um pouquinho. Vamos preparar um almoço, né, dona Carinda? Que assim, gente, a gravidinha aqui tá com vontade de comer a comida dela. A Cacá também tá. E as crianças, todo mundo com vontade. Reginaldo. Né, Miguel? E você já tá sentindo em casa? Hã? Senta aqui do ladinho dele. Isso. Tá sentindo em casa? Tô aqui na casa da vovó. O Miguel aqui na casa da vovó. É gostoso, né, que é a casa da vovó? É... Miguel? Miguel não quis a praça da vovó. Miguel estranhou, gente. O Miguel tá estranhando. Calma, né? Fala, primeira vez que eu te vejo. Primeira vez que eu tô te conhecendo, né, nego? É, mas a casa você gostou. A casa... Esses dois estão se sentindo super à vontade. O Miguel tá muito feliz. Tá feliz, filha? Tô, tô aqui na minha casa da vovó. Eu vou comer hoje. Eu vou comer hoje. Miguel tá todo faceiro, mas eu queria mostrar pra vocês como que é o cantinho da minha avó, gente. Porque é casa de vó. A vovó tá fazendo papá. A vovó tá fazendo papá? Como que você sabe? Nossa. Gente, ó. Só o cantinho de vó que é assim, ó. Minha avó, ela tem capa de sofá. Ah, na verdade, tô vendo aqui, parece que é duas capas de sofá. Não, é que ela é colorida. Capa de sofá, capetice, só enquanto em casa de vó. Só em casa de vó. Cheio de foto. Tudo foto da família. Olha que delícia. Tudo foto de todo mundo. A TV da minha avó, ela só passa esse canal, que é onde passa a reza dela, a missa dela. Essa água aqui é o quê, vó? Água benta. Água benta, que ela deixa aqui pra um dia, aqui, ó, nas missas dela, ó. Só aqui na casa da minha avó, a gente vê essas coisas, né? Olha só. Foi no colinho da bisa. A cara dele. A carinha dele. É pesado, vó? Pesado demais. Parece um chumbinho, ó o tamanho das pernas. Parece. Oi, filho. Cachona, olha o cachona. Cadê o beijinho da avó? Cadê, neném? Cadê o beijinho da avó? Dá um beijinho da avó. Tá entretido com o cachorro. Gente, agora eu queria falar pra vocês uma coisa, que todas as vezes que eu vim aqui, depois que minha mãe faleceu, eu nunca entrei aqui pra gravar pra vocês, nunca mostrei. Aqui é a casa onde eu morei com a minha mãe, que minha mãe morou até ela falecer. E foi a casa onde eu nasci aqui, gente. Desde quando eu nasci, morei aqui até os meus 17 anos. Então, quando eu entrei aqui, eu senti de mostrar pra vocês um pouco, assim, do que eu tô falando, porque foram muitos anos, muitas coisas que aconteceu aqui. Muitos, sabe? Muitos momentos e a casinha tá do mesmo jeito, sabe? A maioria dos móveis continuam no mesmo lugar. O banheiro continuou do mesmo jeito. Era essa mesma porta, sabe? Era essa mesma pintura aqui, rosa, que tá toda acabadinha. Mas esse era o nosso quarto. Então, tipo, foram muitos momentos que me marcou, assim, sabe? Muitos. E a hora que eu entrei aqui, me deu uma emoção, assim, muito grande de mostrar pra vocês. Aqui era o quarto da minha mãe. Que a gente dormia aqui também, porque na verdade a gente dormia nesse quarto. Eu dormia aqui até os meus 17 anos. Eu dormia na mesma cama com a minha mãe. E essa pintura azul foi eu, a Cacá, a minha mãe e minha avó que pintou na época que eu era criança. Essa parede aqui, ó, vocês podem perceber que essa parede, a sala aqui em si, é o cômodo que tá mais bem pintadinho, tá mais arrumado, com a pintura nova, né? Foi o cômodo que o Reginaldo reformou, né? Porque minha mãe tava viva. Como o Reginaldo trabalha, assim, com pintura, né? Trabalhava, ele pintou tudo e ele reformou toda a parede, gente. Porque a parede daqui da sala, ela era toda assim, ó, toda descascada, tá vendo? Toda acabada. E ele foi lá, ele pintou toda a sala, pintou tudo, deixou tudo novinho, tirou todos os descascados. Essa parede aqui, ele fez um grafiado, porque agora a gente vai ficar até velhinho, grafiado. Mas ele fez um grafiado, que ficou coisa mais linda, que minha mãe adorou. A cozinha, ele também pintou de branco, porque era uma outra cor também. Recordações, gente, recordações aqui do cantinho da minha mãe. Tá tudo aqui, ó, tá tudo do mesmo jeitinho que era. Gente, olha só, acabamos de comprar linguiça, gente. Deixa eu ver o que tá escrito na etiqueta dessa linguiça, porque a gente chama por um nome que não é legal. Linguiça Vermelha Bovina, gente. Mas quando eu era criança, eu chamava por outro nome que eu vou citar nesse vídeo aqui. E Cabo de Rei, gente, deixa eu explicar pra vocês uma história. Eu só como essa linguiça aqui quando eu venho pra cá de visita, eu como ela aqui. Então pra quem começou a me acompanhar há pouco tempo, tá sabendo então que eu sou viciada. E lá onde a gente mora é muito difícil de achar. Lá na minha cidade mesmo eu nunca achei. Então eu amo, gente. É uma delícia, é uma linguiça caseira e tal. Só que assim, é uma linguiça simples, entendeu? Tipo, como eu posso dizer, ela é barata. Na época que eu era criança, eu comia muito disso aqui, entendeu? Porque ela era barata, por isso que eu acostumei. E eu amo, entendeu? Aí essa daqui é um outro estilo de linguiça também. E aí também, gente, ó, esse aqui é o Guaraná Funada. Essa marca Funada também é uma marca aqui da região. Então você só acha que na região também. Toda cidade, gente, tem uma marca de refrigerante de Guaraná da sua região, né? Aqui na minha região é o Funada. Eu não bebo mais, só que é muito bom. Eu recomendo pra vocês. E esse rabo, dona Carlinda? Tá saindo? Tá quase pronto. Tá quase. Olha o feijãozinho da dona Carlinda. Arrozinho. Nossa, o que você colocou nesse feijão, dona Carlinda? Não tá escufinho assim aí. Olha, gente, do céu, que delícia. Ixi, gente, vocês só tão vendo que o cheiro tá aqui, hein? O cheiro tá exalando aqui da comidinha dona Carlinda. Vamos fritar agora essa linguiça então pra gente almoçar. Gente, olha esse almoço delicioso preparado pela dona Carlinda. Então aqui tá o arrozinho, gente. O feijão caseirinho. Olha só esse feijão, gente, olha. Meu Deus. Aqui tá o cabo de rei que eu falei pra vocês e foi o que eu fritei. Eu gosto que ele fica bem fritinho, gente, bem empurradinho. E eu vou mostrar pra vocês como que se come. O Reginaldo vai provar pra vocês verem. Porque vocês podem se perguntar. Nossa, Ana, mas e esse plástico em volta? É assim mesmo que se come. Depois eu mostro. Saladinha. E aqui tá outra linguiça que foi a cacaca que fritou, que deixou a linguiça assim bem empurrada. Mas eu vou montar o prato do Reginaldo e vou mostrar pra vocês. Olha este prato. Para este homem. Sentam, sentam e mostrar certinho. Mas tá, mas tá como que come, cabo de rei. Como que come, cabo de rei. Ó, o prato tá bonito, gente. Vai, que delícia. Eita, filho, tá quente. Tá quente, né? Ó. Gente, cuidado. É com a mão. Você vem aqui, ó. Você vai chupar o saquinho. É com a mão, ó. Depois você faz assim, ó. Você chupa esse... Saquinho. Saquinho aqui já. Gente, o saquinho, a gente chupa o caldinho. Tira todo o gosto do cabo de rei. Depois a gente joga o saquinho fora, entendeu? A gente não engole o saquinho. Mas é gostoso sentir o caldinho do cabo de rei, né, mano? Uma delícia. Ai, que delícia. Agora vamos sair, então. Uma delícia comer com a mão. A grávida tá com fome. Bora comer. Quem tá comendo linguiça aqui do Codabisa? E, Dona Carinha, quer ficar em pé, Dona Carinha. Aqui, ó. E, Vó, ele quer ficar em pé. Ai, meu Deus do céu. Você aguenta? Aguenta nada. Tá muito pesado? Tá. Gente, coitada. 200 quilos. Gente, ó. Ele... Agora todo mundo vai comer. Olha, vê se igual que é essa criança. E ele fica se jogando e agora... Só, ó. Ô, rapaz. Você tem que pôr ele na balança e mostrar pra ele, o ponteiro. O peso que não... Tem que saber quanto que ele tá pesando. Fala, amor. E aí, João? E aí, tá vendo? Cabo de rei é só... Primeiro concluído, né? Só quem rancharia esse cabo de rei. Gostoso, gente. Olha, amor. E a Laurinha? Tá papando, filha? Tá papando tudinho? Nossa, ela comeu toda... Você comeu toda a linguiça já? Vou colocar mais. Você gostou? Gente, eu coloquei tanto um pouquinho do cabo de rei, sem o saquinho, no caso, como aquela outra linguiça que eu mostrei pra vocês. Aquela bovina. Ela comeu tudo. Mamãe, coloca mais, cara. Ah, mãe, coloca, meu amor. Gente, vocês acreditam que aqui choveu agora na parte da tarde, mas choveu bastante. Olha como tá as ruas. Ó, aqui é onde minha avó mora. A gente vai aqui agora na casa da nossa tia ali, que é irmã da minha avó. Então é tia avó. Ela vai conhecer o Miguel também pela primeira vez. Ela vai puxar e anda. A minha avó, ela puxou, ela tá cheio de merda de questão do chão. E aí, ela vai conhecer o Miguel também pela primeira vez. E dali, a gente tá a pé, porque é da mesma rua. A gente vai numa outra amiga, que aí no caso não é parente, mas é amiga minha, amiga nossa e da família. E a Laurinha já tá lá, porque ela tem uma filhinha da mesma idade da Laurinha. Elas nasceram dois meses de diferença. E ela tá lá já com o Riznaldo. E a gente vai lá agora. Olha, Caindo, acho que o certo era você levar ele, né, Caindo? Carregar esse menino? É. Vai pagar quanto? Vai pagar quanto? Ô, Miguel. Que que é isso, Miguel? Gente, hoje o assunto foi o peso do Miguel. Ninguém aguenta carregar. Ninguém tá aguentando, né, filho? Fala, que que é isso, gente? Isso é excesso de bochechas. Excesso de coxas e gostosuras. Vai dar um pouquinho pra ir na rua. Vai dar um carrinho? Nada. Tá, agora falta o senhor ficar em pé. Agora falta o senhor ficar em pé pra ver se vai passar pelo teste de conseguir segurar ele. Coitada da menininha ali com esse 200 quilos em cima. Gente, a minha avó ficou assustada de ver eu segurando o Miguel em cima da barriga. É Maia, é menina. É, não. Menina, de novo? É. Duas meninas e um menino. Ele fica o rei em cima do meio. Olha, 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 gente, ele não para. Ele não para. Olha lá, Danda. Vai, Miguel, vai aqui. Passando aqui agora pra finalizar esse vídeo pra vocês, gente, eu tô na casa de um amigo aqui de família. Uma amiga. A gente tem amizade há muitos anos e a gente tá fazendo uma carninha, assinando um churrasco e tudo mais. Olha a minha cara de sol. Eu vou fazer as crianças e tomar um banho aqui agora. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Como minhas roupas tá na mala, tá no carro, a gente vai dar banho aqui já. Pra quando a gente chegar na casa da minha avó, a gente só deitar e dormir. A gente vai ficar pronta também pra tomar um banho e dar banho nas crianças. E quando eu chegar na casa da minha avó, a gente já tá tudo tomando banho e é só deitar e dormir e descansar. A criança já tá super cansada também. Agora já é umas 10h30 da noite. Eu vou finalizar esse vídeo porque eu tô editando. Então eu vou finalizar ele, que é a edição, e vou colocar pra carregar aqui no Wi-Fi na casa dela. Pra mim, amanhã cedo, quando você estiver assistindo esse vídeo, o vídeo ser postado no horário certinho, tá bom? Um beijão pra cada um de vocês. Muito obrigada por acompanhar essa viagem. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!